E em Pimenta Bueno acontece o primeiro festival intermunicipal de basquete. O primeiro festival intermunicipal de basquete em Pimenta Bueno foi realizado durante este final de semana, onde além de proporcionar laços de amizade entre os atletas, também fez com que cada equipe dê o seu melhor para representar a sua cidade. Após esses dois dias de competições, onde as equipes de Giparaná, Cacual, Vilhena e Pimenta Bueno participaram, o chefe de esporte Hugo Estrozzi e os técnicos conversaram com a nossa equipe de reportagem. Nós, como tínhamos planejado naquela reunião que foi feita lá no Departamento de Esporte e Cultura, de como seria o segundo semestre do ano de 2015 aqui no esporte no nosso município, lá nós programamos que no dia 5 e 6 de setembro aconteceria o primeiro festival intermunicipal de basquete aqui em Pimenta Bueno. E graças a Deus, graças às parcerias com o professor Josimar, com o diretor da escola aqui, o professor Ronaldo, que nos cedeu o espaço aqui, nós estamos realizando esse campeonato, esse festival. A gente agradece também todos os municípios que vieram, né, Giparaná, Vilhena, Cacual, então a gente fica muito feliz porque o pessoal está prestigiando, está vindo para os jogos, espero que possa ser um grande evento e que a gente possa ter continuidade nisso, não que esse seja o primeiro, mas que a gente possa dar continuidade nos outros anos. São quantas equipes aqui, Hugo? São seis equipes adultas e cinco equipes da categoria juvenil. Todas elas serão premiadas com troféu e medalha, utilizando aquele recurso da Lei Pelé que foi disponibilizado para o município no ano de 2014, então a gente está utilizando esse recurso para movimentar bastante o segundo semestre do esporte aqui no nosso município. É uma satisfação, o nosso professor de educação física, o professor Josimar, é um grande incentivador do esporte, de basquete e através dele e da Secretaria de Esporte e Cultura, através do Hugo, a Prefeitura Municipal deu esse apoio. Estamos aqui então recebendo esses atletas de outros municípios, de Vilhena, Cacual, Giparaná e os nossos alunos atletas aqui da Escola Raimundo. É um prazer enorme, né? Porque na realidade a gente fala primeiro, mas houve outros anteriormente, certo? Nós já fizemos vários campeonatos aqui, em outros momentos, quando nós já fazíamos parte de uma liga independente que nós tínhamos na nível de estado, e hoje nós estamos voltando através da parceria com a CEMEC, nós fazendo esse evento magnífico que nós estamos tendo aqui. Espero que aconteça outros, porque isso aqui é só início. Com o apoio da CEMEC, com certeza a gente teremos muito mais outros eventos também. É um prazer enorme estar fazendo esse evento aqui, porque muita gente acha que o esporte aqui em Pimenta Boa não está morto. Mas na realidade tem muitas pessoas ainda fazendo alguns bastidores, fazendo atividade esportiva com esse pessoal que nós temos aí. É muito bom, está sendo muito importante, porque o basquete está muito apagado, né? Então a gente tivemos contato com o pessoal aqui, então eles resolveram fazer esse evento para a gente se reunir mais, a meninada, a jovem, a juventude, e o adulto que está muito apagado, tanto aqui como em Cacuau. Então a gente está se reunindo para fazer bonito nesse evento. Primeiramente a gente gostaria de agradecer o convite, entendeu? Mais capitão do que técnico, a gente acabou de vir de um campeonato bastante disputado na região de Paraná, municipal, onde a gente não pôde vir com o time completo, infelizmente, porque foi meio de última hora. Mas não podia deixar de prestigiar, porque é sempre bom estar acompanhando as antigas gerações, é sempre bom rever a galera que jogou com a gente, Joé, desde antigamente, e dando um salto para incentivar essa nova motivação e alavancar aqui o basquete do interior de Rondônia, que é o que mais importa a gente no momento. Para a nossa equipe recém-criada agora, é importante estar participando, maior número de torneios, e é bom também para fortalecer o basquete no interior do estado, uma vez que aqui fica muito concentrado só em Porto Velho, lá que se montam as seleções do estado para disputar a Campeonato Brasileiro e tal, e o interior quase que nunca que participa, né? Então, tendo esses torneios organizados, igual o Mossoró está organizando aqui, é muito importante para a gente que está tão distante da capital. Durante este final de semana, disputas acirradas irão acontecer aqui, na Escola Raimundo Euclídeos Barbosa. As imagens são de Alain Milano e Bruna Costa para o jornalismo da RedeTV. Música Música